Ele cobra, senão ainda manda ele parar, porque... Ah, ontem mesmo, já arrumei toda a louça aí, você... É mesmo? Você chamaria. Ô, rapaz! Começou até a lavar uma loucinha? Hoje, ela vai na missa também. Vai. Aí vem aqui, mas arruma tudo isso aí, ó. Pô, almoço. Se quiser almoçar aqui com nós, já almoça. Ô, obrigado, meu avô. E depois não é direito isso aqui tudo, porque, ó... Ela não dá um pico de valor pra mim. Ô, que isso? Não dá, não dá, mas você vai dizer que sou quem que eu sou na cozinha. Ô! Ô! Você sabe o quê? Ô! O que ela faz aqui, eu faço. Ô, rapaz! Tá bom. A única coisa que eu não posso fazer, sabe o que que é? É. É deixar meio... Puxar um pouco no sal. Tá. Porque ela gosta de comer... Sem sar. Sem sar. E eu gosto de comer com o paladar de sal. Com o paladar, certo. Com o sal e eu mando ela pôr, depois eu pôr em mão um pouquinho. Tá certo! Um pouquinho só. Pra fazer a comida aí, nós faz a comida aí na tranquilidade. Lavo tudo isso aí, de passar pano aqui, tudo eu passo. Não tem com o Nércia, não. Tá bom! Ô, Marcelão! Você não me conhece? Ô, velhinho! É. Ei, Marcelo. Eu cozinhava pra turma. É mesmo? Eita! Não sabia não, oi. Não? É, era, oi. Que nem quando eu vou pescar. Hã? O que acontece? Ah, o que que... Eu tava lá uma semana na beira do rio. Ah, meu Deus! O cozinheiro era eu. Era você que cozinha o negócio lá, né? O que que você fazia de bom pra turma lá? O que que você fazia de bom pra turma? O que que você fazia de bom pra turma, rapazinho? Tá sem aparelho, né? O que? Vamos colocar o aparelho? Vamos colocar o aparelho? O aparelho? Ah, o aparelho, chapu. Vamos. Senão não tem jeito, hein. Senão não dá certo pra produzir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.